Uma pessoa só não consegue fazer tudo. Mas nós podemos fazer juntos. E só pensar não vai adiantar. Não vai não. Nós precisamos mesmo. É agir. E os nossos sonhos? Eles não vão se realizar sozinhos. Nós é que vamos tornar todos eles reais. Sim, as distâncias existem e não vão diminuir. Por que não criar atalhos? É, o mundo está cheio de problemas. Que não vão desaparecer. Vamos então resolvê-los. Como? As soluções não aparecem do nada. Nós precisamos nos inspirar para criar. Juntos, nós podemos mudar o mundo. Venha para a Rede La Salle e transforme agora. Música 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 Legenda Adriana Zanotto